Temos diante de nós o Presidente do Vilar de Perdizes, acaba de assinar um protocolo à instituição com o Município, mais uma vez, uma renovação. Como é que o Presidente olha para esta importância deste dia para a coletividade? É como tem sido ao longo dos anos, já é o meu 11º ano à frente do Vilar de Perdizes, 12ª época ao lema do Vilar de Perdizes e a importância é sempre a mesma, é que sem o Município nós é impossível sobreviver e mais agora nesta fase das nossas vidas que com esta situação da economia está muito difícil e que sem o apoio do Município era inviável nós podermos ter a porta aberta. De uma maneira muito rápida, como é que o Clube está a viver todo este clima de incerteza em volta da Covid-19? Caminhamos numa placa de gelo, sem saber o dia da manhã. Hoje estamos aqui, se calhar logo na hora do treino pode haver alguma complicação. Nós só estamos a trabalhar com a equipa Sénior, devidamente fomos pressionados, entre aspas, a iniciar os trabalhos a 17 de Agosto devido à participação na Taça de Portugal. Felizmente, por um lado e infelizmente pelo outro, a isenção para a 2ª eliminatória obrigou-nos a iniciar mais cedo. Mas pronto, o futuro é o dia de hoje, não podemos olhar para o dia da manhã, mas com receios, mas com as vidas portações iremos continuar a ter a porta aberta para os 116 atletas que tivemos o ano passado federados e contamos com continuar a crescer dentro dos possíveis. Nem tudo é más notícias. O Vidal de Perdizes acaba de ser contemplado com uma verba de 25 mil euros para renovar, para melhorar as condições do campo da Laje. Fala-me um pouco desta verba que foi uma persistência do clube. À terceira conseguiu-se. Sim, é verdade. Nós já realizámos várias candidaturas, como toda a gente sabe, mesmo a implementação do estádio municipal da Laje, nós candidámos a uma candidatura da Federação Portuguesa de Futebol, onde conseguimos ir buscar um apoio de 59 mil e 500 euros e há três anos para cá que andava a tentar pela IPDJ, de renovar e de implementar uma iluminação que nos permita a prática desportiva pós-laboral. Somos uma equipa amadora, tem que ser pós-laboral e não temos essas condições. Temos uma iluminação que é muito, muito, muito fraca e o ponto de partida foi esse. E melhorar também a rede de águas sanitárias e tornar o estádio ainda mais ecológico, a implementação de painéis solares e a iluminação LED, conseguir ser mais ecológico e termos melhores condições de trabalho para os nossos praticantes.